Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui, aqui quem fala é o Euler Carlos e estou trazendo mais um vídeozão aqui pro canal Beleza rapaziada, hoje eu estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui do desafio, mais um vídeo não, o primeiro vídeo quer dizer né Do desafio da garrafa rapaziada, pra quem, muitos de vocês eu garanto que já viu aí o desafio da garrafa Que está percorrendo em todos os canais do Youtube, a maioria, tá ligado, que a gente vai fazer aqui hoje E eu estou com os participantes aqui que é meu primo Fabiano e o meu primo Cristiano E estamos aí pra fazer esse vídeo, então segura o vídeozão aí que está chave Eu sei que é chato rapaziada pedir pra vocês o like no começo do vídeo, mas vamos deixando aquele likezão Se inscrever aqui embaixo aqui, beleza, que é nóis, valeu e bora pro vídeo Então né rapaziada, já estamos aqui com o Lito aqui posicionado, só vamos aqui pegar e tirar o Nupo aqui Ou sei lá, dois ou um, pra gente ver quem que vai ser o primeiro Aqui está o Lito, como vocês viram, tipo tá num banco, tá ligado, você vai ter que girar e tal E meter o pé na tampa do Lito pra escochar Estou aqui com meu primo Cristiano, como eu falei pra vocês, e meu primo Fabiano Qual de vocês vai querer começar primeiro? Vamos tirar... Não, eu não quero começar Não, pô? Quem sair aqui vai primeiro Saiu, vai primeiro, vai Joga aí, pô Saiu, vai primeiro Vai primeiro Eu perdi, você fez dois ganhar Ímpar Você ganhou Eu sou o último Vamos fazer o seguinte rapaziada, só três tentativas, beleza, de cada A gente não vai, como se diz, vamos fazer só três tentativas Você vai deixar eu falar? Não Vamos fazer três tentativas rapaziada E dessas três tentativas, se a pessoa não acertar nenhum, já era, já perdeu Vai ser uma vez de cada, beleza? Depois a gente pensa, se vai ter duas chances, tipo, duas chances e seis tentativas, tá ligado? Porque aí no caso, às vezes, às vezes, a gente pode fazer seis tentativas, né? Porque três tentativas é muito pouco É pouco, é pouco Se a pessoa não conseguir acertar Então rapaziada, quem vai aqui primeiro é o meu primo Cristiano, tá ligado? Fala, não me diga Aqui tá a tampa, e vamos lá Ô louco, ó, não saiu a tampa, não saiu a tampa Uma tentativa, já era, é três tentativas de cada Errou Duas tentativas e fracassada Ih, porra, ó, eu tô vendo que aqui Ó rapaziada, descolchou um pouquinho já, ó Não sei se tá dando pra ver, mas descolchou Foi três já? Já É, agora quem vai aqui, ó, meu primo Pagando, beleza? Eu vou por último Mas eu tô vendo que eu vou levar lá uma bombada aqui de água, que isso é louco Vai lá Errou Primeira Errou 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 Não acertou Rapaziada, ó Rapaziada, é que nem eu falei Se eu acertar aqui, rapaziada Uma só Eu já ganhei o desafio, beleza? E tipo, se ninguém acertar Já era, rapaziada Ou se não, tipo, né Faz aí uma segunda remessa, beleza? Vamos ver aí o que que dá Ah, pegou na tampa Isso aí é o Euler trapacear ali, ó Eu acho que ele é trapaceiro Nimi não, Nimi não Ah, ó, descochou Põe no replay aí, editor Então, rapaziada, ó Eu tenho mais uma tentativa Só que, tipo, rapaziada Pra ser justo isso Vamos dar mais três tentativas de cada, beleza, rapaziada? Tentativa de três, mais três minha Mais três do meu primo Mais três do outro, beleza? Pra isso ficar justo Ó, puxei Catou pela crava também Ninguém tira Ó Prontinho Mais uma tentativa E vamos que dá Eu já tô com um ponto aí pra agora Saiu não, saiu não Tá, porra Saiu sim, filho, ó A tampa É, saiu um pedaço do chão, ó Saiu um litro Vez do Grandão Agora a vez do Cristiano De novo Tá, pá Primeira tentativa Segunda tentativa Acerta o litro pelo menos Vai, vai, vai Vai, mais duas tentativas pra você, vai Rapaziada, dá da mãe duas tentativas pra ele Que ele nunca Hã? Não, mais duas tentativas, vai Mulher de leite Acertou o litro, mas não Acertou a tampa Nossa, se eu conseguir derrubar o litro Eu já tinha ganhado Tchau Então, rapaziada Ó, quem vai agora é o meu primo Fabiano Rapaziada, lembrando aí que eu tô com um ponto na frente Se ele fizer aqui, aí já empata comigo E se ele fizer duas tentativas também E acertar as duas Já era, rapaziada Tipo, aí é só Se eu fizer mais uma, beleza? Pra empatar Essa vai ser a última rodada Se vocês quiserem mais desafios assim Comenta aqui abaixo O que a gente pode estar trazendo pra vocês, beleza? Vamos lá então Pra primeira tentativa dele Primeira tentativa Só o olito e um pouco de água no mim aqui Mas tá bom Segunda tentativa Acertou o litro Foi verdade E lembrando, rapaziada Ó, a quantidade que ele descochar A gente não pode descochar mais Pra voltar, beleza? Vamos lá Já era É, rapaziada É, rapaziada Agora ele vai arrumar a tampa pra mim certinho Pra vocês verem que não, eu tô roubando Já era Então, rapaziada Como vocês viram aí Agora é a última vez minha Eles estão reclamando aqui, rapaziada Que deveria Ó, ele aqui que tá reclamando Que deveria ser melhor de 3 Comenta aqui, rapaziada O que vocês acham Se deveria ser melhor de 3 Ou não, rapaziada Mas vamos ver aí Se eu não acertar nenhum aqui, rapaziada Eu já termino o vídeo Agora se eu acertar mais um aí Nós falamos mais 3 tentativas de cada Jura, rapaziada É, talvez Vamos ver aí, rapaziada Talvez a gente faça mais 3 tentativas de cada um, rapaziada Então, rapaziada Vamos fazer só mais 3 vezes Pra, tipo, o vídeo ficar mais longo pra vocês também Não ficar muito curto, beleza? E pra gente poder É... Solucionar esse problema aí Da tampa Que não tô descochando Vamos ver se eu consigo 3 tentativas Vamos lá pra primeira Oh, vai jogar ali Vamos lá pra segunda tentativa Rezem por mim Reza não Essa porra Essa tampa tá... Eu falei, eu falei Não, tem que deixar Ó, que o tia que abriu Ah, tem que roubar já também Tá porra Ah, moleque 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 Acertou no meio do litro Quebrou a tampa Isso sim Ah, mas eu não... Não Desafio é arrancar a tampa Arregou Desafio é tirar a tampa O certo é que a inline encheu o litro Então, rapaziada Como ficou aí o negócio aí Ficou Eu com dois pontos Ele com zero E o meu primo que vai encher o litro lá Com zero também, rapaziada Mas, que nem eu falei Vamos fazer aqui mais três tentativas De cada, rapaziada Beleza? Pra poder fechar o vídeo Com chave de ouro Beleza? E também pra mim, tipo Porque eu acertei dois pontos Mas eles também tem que ter chance Pra acertar Alguns pontos É... Como vocês viram aí Não foi roubado Não foi nada Tá ligado? A minha vitória foi minha É verdade Quer dizer, às vezes não Por enquanto, né A minha vitória tá nas minhas mãos Se ele não fizer dois pontos em seguida Ele ou ele aqui Eu com cinco tentativas Não acertei nenhum Verdade, rapaziada Ele com cinco tentativas Não acertei nenhum Mas é que nem eu falei, rapaziada Ninguém É... Como se diz Treinou pra isso, rapaziada Ninguém treinou pra fazer esse vídeo Pra vocês, beleza? Então Segura aí As... Que daqui a pouco Ai, caralho Já embolei tudo aqui Segura aí Que daqui a pouco Já chega o litro Pra gente fazer mais Desafio pra vocês aqui Beleza? Então, rapaziada Já voltamos aqui Como vocês viram aí Tô aqui com o litro Aqui, ó Meu primo já foi lá Encheu o completor de água O negócio aqui, ó Tá com o litro, né? Aí, ó Ele tá onde? Ó, vamos deixar a tampa aqui, rapaziada Bem... Sosqueado, beleza? Vamos coxar E dar uma volta Já era É isso aí Que a gente faz Tipo, tem muitas pessoas aí Que nem eu vi aí Um vídeo Um cara aí, rapaziada Tipo, ele deixou a tampa assim, ó Tá ligado, ó? A tampa assim, rapaziada Aí, tipo, é fácil Tá ligado? Então A gente já fecha aqui E dá só uma volta E já era Beleza, galera? Deixando bem travadinho Não mexe não Aí, ó, rapaziada Como vocês viram Não tá travado o bagulho E também não tá na ponta Igual alguns youtubers fez aí Mas vamos lá Tá até embaixo A gente é com mais vontade Hum, boiola Tá porra Quase bem em cima do meu pé aqui Tá tudo... Ok Ô, louco Três tentativas Vai, mais uma Vai, 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 vai Assim não Aí eu sou o café Vamos mais uma tentativa Vamos lá Tá porra Agora quase acertou, hein? Só faltou 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 mais de meio metro Eu tô batendo aqui, ó Então ela não vai desroscar Ela vai ser tão bauleta É Ah, bum, ah Ah, bum, ah Ah, bum Você bateu o pé meio raspando pra cá Ó, cochei Ó, cochei E deu a voltadinha Cochou E voltou Ele achou que eu tava tão paciente, já na escondia divinha não vamos lá rapaziada primeira tentativa do meu primo ai e seja o que Deus quiser que eu quero ganhar esse errou já não tem já não tem já não tem que pariu rapaziada do céu se liga mano morreu pro Deus você é louco diabo do céu mano cadê o tampa mano morreu pro Deus vai ter volta esse bagulho vai ter volta viado o Lito tá me pensando o Lito voar nele eu vou fazer vamos lá rapaziada última tentativa infelizmente eu ganhei rapaziada infelizmente infelizmente não né não tem que fazer as três as três minhas eu já ganhei eu fiz duas mas vamos lá rapaziada vamos fazer só mais três aqui pra vocês verem se eu consigo fazer sei lá umas vinte aí mentira rapaziada comenta aqui se vocês comenta aqui rapaziada se vocês querem que a gente faça outro tipo de desafio comenta aqui bastante beleza o que eu vou estar trazendo pra vocês aqui rapaziada vamos ver se ele acerta pode fazer uma a cinco que não tira uma vai até acabar aqui a cagada por isso que não desrosquei pode fazer uma a cinco que não sai nenhuma uma duas carai tá batendo de lado não vai desrosquear o bagulho voltou nele vai ter volta esse bagulho hein vai ter volta vai ter volta não 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 então rapaziada como vocês viu aí eu levei essa você vai ficar jogando água dá pra parar então rapaziada como vocês viu esse foi o vídeo disso se você gostou vai deixar muito seu like rapaziada que ajuda a gente rapaziada ajuda a gente demais rapaziada 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 é verdade esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou deixa muito seu like compartilhe o canal pra gente chegar logo aos mil inscritos e fazer aquele especialzão chave de mil inscritos pra vocês beleza então valeu abraço e até o próximo vídeo falou e aí 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 e aí